Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou ensinar vocês fazerem rabada, isso mesmo, rabada com pulenta quem que não gosta, eu particularmente amo rabada com pulenta, uma delícia, super saborosa então bora lá fazer rabada com pulenta, olha, e vocês vão se inscrevendo em meu canal, vocês que não são inscritos e pra vocês fazerem parte dessa família maravilhosa, né? Então beijinhos, então bora lá fazer essa rabada Bom meus amores, que que eu vou precisar pra fazer essa rabada? Aqui eu tenho um quilo e duzentos de rabada, olha só gente, ela não tá muito gorda, ok? Ela não tem muita gordura, então eu tô usando um quilo e duzentos Eu vou usar pra temperar dois tomates grandes picados, duas cebolas grandes picadas Não precisa ser picada assim bem pequenininha, eu gosto de picar assim pra que apareçam os pedaços Mas quem não gostar de que apareça assim os pedaços, vocês piquem bem pequenininho Bom gente, eu tenho aqui uma coisa que vai dar um sabor todo especial Eu tenho aqui vinho seco, gente Pra quê? Porque se eu temperar com vinho seco, eu tenho uma xícara de vinho seco É porque vai dar um sabor muito gostoso, gente É baratinho esse vinho, custa mais ou menos uns cinco reais É mais pra cozinhar mesmo, porque dá sabor mesmo Mas se você não quiser colocar o vinho, você pode usar vinagre e tal, né? Mas eu garanto pra você que o vinho, se você puder usar, você usa O que eu vou usar mais pra essa rabada maravilhosa? Molho de tomate Vou usar aquele sal temperado que eu já ensinei vocês fazerem O vídeo está aqui no meu canal É uma delícia, super cheiroso Eu falo que é meu sal mágico, né, gente? Vou usar polenta, né? Que é a polentina pra fazer a nossa polenta Bom, gente, o que eu vou fazer agora? Vou deixar isso aqui do lado Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o vinho, vou jogar aqui Vou pegar o sal E vou dar uma temperada Que isso vai ficar uma delícia Olha só Vou pegar os dentinhos de alho Também vai, aqui eu tenho quatro dentes de alho picados, né? Quatro dentes de alho picados E vou dar uma temperada O sal a gente vai provando se tá bom, tá? Olha que cheirinho delicioso E esse sal, ele tem vários temperinhos, né? Que dá um sabor todo especial O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma panela de pressão Onde eu vou colocar A rabada Vou jogar tudo aqui O que que eu vou fazer? Eu vou levar isso ao fogo E vou deixar, gente Ir fritando aos poucos Por quê? É pra dar mais sabor O que que eu vou fazer depois? Eu vou acrescentar água Eu vou jogar o tomate, a cebola O molho de tomate E deixar cozinhar Por 30 minutos Aí eu vou ver Vou cobrir de água Aí eu vou ver se ela tá cozidinha Se tiver, eu vou retirar, né? Então eu vou levar ao fogo Essa rabada Pra ir fritando Pra pegar o gosto Porque se eu colocar água E já tampar, gente É o seguinte Não vai ficar tão gostosa Vamos dar essa fritada Primeiro, ok? Então eu vou levar ao fogo Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Bom, gente Enquanto a rabada Está na panela de pressão Está quase começando a fritar Eu coloquei aqui nessa panela Duas colheres bem cheias de margarina Com meia cebola Bem picadinha Gente, aqui vai ser feita a polenta, ok? Eu faço isso pra ficar bem temperadinho O que que eu vou fazer agora nessa panela? Eu vou colocar um litro e meio de água E vou colocar meio litro de leite Isso mesmo, leite Pra dar um sabor todo especial E vou jogar a polentina, gente E vou mexer Tá? Tem que mexer bem pra não empelotar Aí a gente mexe bem E fica uma delícia com leite, gente Agora nós vamos colocar Aquele sal maravilhoso E a gente vai provando Olha, ele é temperadinho Com orégano, tudo Essa polenta vai ficar Uma delícia, gente E vamos esperar engrossar, né? Agora eu vou provar o sal Vou colocar um pouquinho na mão, né? Precisa de mais um pouquinho Mais um pouquinho de sal Isso Agora nós vamos mexer isso daqui Até que engrosse Bom, gente A polenta já está pronta Olha aqui Já deu ponto Agora eu vou colocar Em uma forma Vou deixar ela reservada Que depois a gente vai colocar A rabada por cima Então vamos colocar Toda essa polenta Aqui nessa forma Aí vocês vão se espalhando Prontinho Agora nós vamos dar andamento A nossa rabada, né? Eu vou reservar essa polenta E agora nós vamos dar prosseguimento A nossa rabada Bom, gente Olha só A rabada Deixei dar uma fritada boa Pra pegar o gosto E pra dar mais sabor Olha lá Como que ela está, ó É assim que tem que ser feito O que nós vamos fazer agora? Colocar O tomate E a cebola Deixa eu colocar com a mão mesmo Aí Isso Agora nós vamos colocar O molho de tomate Gente Vocês não imaginam Vocês não imaginam O cheiro que está isso Que delícia Meu Deus Estou aqui fazendo Salivando Vamos dar uma mexida Nós vamos Colocar a água Agora Nós vamos cobrir De água Isso daqui Vamos mexer Vamos colocar O sal Sal Gente É a gosto Aí vocês vão provando Ok? Não adianta Eu falar aqui Uma quantidade De sal Sendo que uns Gostam de mais sal Outros menos, né? Eu gosto Pra menos Agora eu vou dar Uma provadinha aqui Deixa eu pegar Um pouquinho aqui Do caldinho Dá um pouco Provadinha, né? Pra mim Falta mais um pouco Aí Bom, gente O que nós vamos fazer agora? Vou mostrar de pertinho Deixa eu arrumar a câmera Aqui pra vocês verem Olha lá Gente Nós vamos tampar A panela Quando começar A fazer o barulho Da pressão Vocês vão deixar Trinta minutos Vão abrir a panela Vão espetar com o garfo E vai ver se já tá cozidinha Ok? Se não tiver Vocês deixam mais um pouco Se precisar de água Vocês colocam mais um pouquinho De água Mas eu acredito Que em trinta minutos Já esteja bom Então quando tiver prontinho Aqui Eu volto pra mostrar pra vocês Ok? Então até já Gente Olha como ficou Essa rabada Que delícia Olha só Gente Deixa eu pegar aqui De pertinho Pra mostrar pra mostrar pra vocês Olha que delícia De rabada Maravilhosa, né? Agora vou me servir, né? É claro Pegar com essa polenta aqui Maravilhosa Cheio de molho Esse pedaço Esse pedaço aqui Hum, tá dando até água na boca Olha gente Olha aqui Com essa polenta Meu Deus Olha que delícia Que tá isso Olha só Só pra vocês ficarem com água na boca Essa maravilha Agora eu vou colocar um queijo Deixa eu colocar isso aqui pra cá Agora eu vou colocar um queijinho, né? Que eu gosto com queijo Olha só Que maravilha Deixa eu mostrar de pertinho Olha aqui, gente Só pra vocês ficarem com água na boca Que delícia De rabada Olha só Que maravilha Olha De pertinho Agora eu vou experimentar Esse prato delicioso pra vocês Ficar com água na boca É claro, né gente? Super fácil de fazer Sem segredo Qualquer um de vocês Vai conseguir fazer Essa rabada maravilhosa Agora vou experimentar Aqui está Essa rabada Maravilhosa Agora eu vou experimentar Pra vocês, né? É claro Eu cortei já Uns pedacinhos Tirei do osso, né? Agora, bora lá Hum Hum Maravilha Comer um pouquinho Dessa polenta Que está divina também Gente Façam Uma maravilha Super fácil de fazer Não tem segredo Um prato muito saboroso Tenho certeza Que a família Que a família De vocês Vão adorar Gente Vou ficando por aqui Com essa receita Maravilhosa Inscreva-se no meu canal Vamos fazer esse canal Crescer Se inscrevendo Compartilhe essa receita Com os seus amigos Dê muito joinha Gente Comente meu vídeo Aqui abaixo Se vocês gostaram E até a próxima receitinha Se Deus quiser E ele quer Beijos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto